Fala galera 4Knex, beleza? Bom gente, infelizmente eu tô gravando esse áudio aqui depois Porque cara, eu tava subindo a serra ali, pegando a estrada E tava chovendo muito, igual vocês tão vendo aí no vídeo Então eu tava com a GoPro sem o microfone externo Porque senão a GoPro tem que ficar aberta pra gente conectar o microfone Então eu não tinha como deixar ele conectado A chuva ia molhar e estragar toda a GoPro Então eu gravei com a GoPro fechada mesmo Tentei falar ali pra ela captar o áudio Mas não deu certo, então eu tô gravando o áudio aqui agora pra vocês Mas vamos lá, eu quero dar dicas pra vocês de pilotagem à noite Com chuva, pior situação possível, hein galera Puxa logo essa vinheta, meu irmão Bom galera, então é o seguinte A primeira coisa, na hora que começa a chover na estrada A primeira coisa que você tem que fazer É reduzir a velocidade Cara, independente se a sua moto é boa de água Ou ruim de água Se o pneu estiver bom, o pneu estiver ruim Cara, reduz a velocidade Porque o comportamento da moto muda completamente na chuva E não só o comportamento da moto Mas o comportamento dos carros e das pessoas que estão dirigindo Então você tem que cuidar da sua vida e da vida dos outros também Porque o pessoal vai fazer cagada e vai jogar o carro em cima de quem? De você Então você tem que ficar muito esperto Logo depois que a chuva começa e tudo mais O que você tem que fazer depois de reduzir a velocidade? É suavizar toda a aceleração e frenagem que você for fazer Cara, isso é muito importante Por quê? Porque se você acelerar muito rápido, muito forte a moto Ou frear muito bruscamente também O piso está liso Então a chance de você escorregar tanto de roda dianteira Quanto de roda traseira é muito grande Então mesmo com motos ABS Que já vão te passar uma segurança bem maior Você tem que fazer isso de forma mais suave De forma progressiva Para você ir sentindo Então tanto a aceleração quanto frenagem E para quem tem aí nas motos o modo de pilotagem Cara, usa e abusa do modo de pilotagem Por quê? Porque o modo de pilotagem Você vai ter a opção de escolher o que a moto vai fazer Mesmo você falando assim Ah, eu domino a moto, eu sei o que eu estou fazendo Cara, usa o modo de pilotagem Porque é uma ferramenta de segurança que você tem Vou explicar Na MT-09 eu tenho três modos de pilotagem Modo B, Modo Standard e Modo A O Modo A é o modo mais agressivo O Modo Standard é o modo natural da moto E o Modo B é o modo que a gente usa para chuva Ele vai entregar a potência de forma progressiva Não que ele vai diminuir a potência da moto A moto tem a mesma potência tanto no modo B Quanto no Standard quanto no modo A Ela dá a mesma potência e torque Porém, a entrega dessa potência acontece de forma mais gradativa No acelerador eletrônico Então sempre que começa a chover Ou que eu vou pegar algum piso liso Por exemplo, andar na estrada de terra Eu coloco a MT-09 no modo B Para quem não tem a opção de modo de pilotagem nas motos Eu sugiro que use o acelerador de forma gradativa De forma progressiva Vai acelerando devagarzinho Tirando a mão também devagarzinho Para não dar nenhum tranco na roda traseira Galera, e para pilotar à noite na chuva Uma coisa muito importante é o farol Isso não tem discussão Lógico que as motos já ficam com o farol ligado Mas galera, a gente tem que ficar de olho É na cor da lâmpada que a gente está usando E no tipo da lâmpada que a gente está usando Por exemplo, se a gente está acostumado a andar por estradas Ali vai do estado de São Paulo Que são normalmente muito bem sinalizadas As pistas todas tem olho de gato E tudo mais Então, uma lâmpada mais super branca Ali de mais ou menos 6.500 Kelvin A temperatura dela Ela vai iluminar melhor o olho de gato E as placas E vai iluminar pior o asfalto Mas como você está conseguindo iluminar bem o olho de gato A estrada tem olho de gato Tudo bonitinho É um farol legal para pilotar à noite na chuva Nessa pista aí que eu estou pilotando Que vocês estão vendo É uma pista que foi recém reformada Então antigamente ela não tinha nenhum olho de gato Mal tinha faixa E agora ela tem faixa, olho de gato Tudo bonitinho Então dá para ver que o meu farol Que é um farol super branco Uma lâmpada super branca de 6.500 Kelvin Você consegue ver bem ali nítido o olho de gato O reflexo de olho de gato dos carros Os refletores e tudo mais Também consegue ver as placas de sinalização Então dá para ver bem legal Agora, andou em um estado aí Que já não tem a sinalização bem legal Por exemplo, em alguns pontos aqui de Minas mesmo Aí eu recomendo o farol mais amarelado para vocês Então o farol mais amarelado ali De mais ou menos 2.500 Kelvin Por aí É um farol mais amarelo Que muitos carros vêm com esse farol original As motos vêm com esse farol original Isso eu estou falando de lâmpada alógena, galera É lâmpada que tem o filamento dentro Xenon e lâmpada de LED é outra coisa Mas aí que a maior parte das motos ainda tem lâmpada alógena Mas aí o farol amarelo Ele é melhor para iluminar o asfalto Então quando você está numa estrada Ou está acostumado a andar numa estrada Que não tem uma boa sinalização Eu recomendo que você use esse tipo de lâmpada Uma lâmpada mais amarela Porque aí você vai conseguir iluminar Menos o olho de gato Esse tipo de coisa Que já não vai ter, né Mas aí você vai conseguir iluminar melhor o asfalto E vai conseguir enxergar melhor Para saber onde você está indo, né Então eu recomendo esse tipo de lâmpada Agora a moto que vem com farol de LED Farol de Xenon Aí já é outra coisa Já tem mais ou menos a mesma temperatura de lâmpada Mais ou menos 6.000 Kelvin Até 8.000 Kelvin São lâmpadas mais brancas e azuladas É mais ou menos parecida com a lâmpada que eu tenho Que vocês estão vendo Só que elas são muito mais potentes Muito mais fortes Então isso aí melhora muito a visibilidade também Agora galera Ó Posição de pilotagem nas curvas Cara, o ponto mais crítico da moto É numa situação dessa Fora aceleração e frenagem São as curvas, né Então você vai entrar numa curva ali A posição de pilotagem sua na moto Tem que mudar Tem que ser completamente diferente Porque como o piso está mais liso Se você bobear um pouquinho, cara A chance de você cair é grande Não é isso que a gente quer Então eu vou explicar algumas posições de pilotagem Vou mostrar aqui no vídeo O que eu andei fazendo lá na serra pra vocês Bom, eu tenho dois tipos de pilotagem na chuva Então eu vou explicar pra vocês como eu uso elas A primeira pilotagem é a moto reta Então o que acontece na moto reta Quando a gente vai pendular ou fazer uma curva Você tende a deitar bastante a moto, correto? Porém, quando você está com o piso molhado na estrada Você tem que tentar inclinar menos a moto Então você tem que sair com o seu corpo Realmente pendular da moto E deixar a moto mais reta Porque aí ela vai conseguir tirar mais água O formato do pneu O ponto dele que tira mais água É o meio O pneu reto Então você estando com a moto reta Você consegue tirar mais água da pista Porém, se o piso estiver extremamente liso Quando você olha Assim está chovendo O chão está brilhando Igual estava aí na serra O que eu sugiro? Já eu sugiro uma pilotagem off-road Que é a mesma pilotagem que você usa Quando vai fazer trilha de moto O pessoal de motocross usa Então é a pilotagem off-road Como que eu faço a pilotagem off-road? É mais ou menos a pilotagem oposta do pêndulo Então, como que a gente faz? Você inclina a moto E deixa o seu corpo reto Você vai falar Nossa, mas que coisa esquisita É isso mesmo Por quê? Você inclinando a moto E seu corpo ficando reto Você fica preparado ali Para trazer a moto com o joelho Se ela der qualquer escorregadinha Se ela ameaçar escorregar Você consegue trazer a moto muito rápido Já se você estiver no modo reto Que você está pendulando bastante na moto Mantendo ela reta Se a moto escorregar é chão Não tem o que fazer A moto escorrega Perde a dianteira E você cai na hora Então, o certo é Num piso mais liso Usar a moto de pilotagem off-road Usar a posição de pilotagem off-road Que aí você consegue Trazer a moto No caso dela Dar uma pequena escorregada Algum pequeno deslize ali Você consegue trazer a moto Então, eu estou mostrando em algumas imagens Para vocês Os dois tipos de pilotagem Que eu uso Agora eu vou falar um pouco De visibilidade para vocês Bom, a primeira dica que eu dou É nunca pôr a mão na viseira Por quê? Bom, a viseira de moto A gente sabe que gruda muito mosquito Muito bicho, né? Fica tudo aquela melecado E aí quando começa a chover Piora tudo Porém, se você passar a mão, cara Você vai espalhar aqueles bichos Que está tudo batido na tua viseira Ali com água Com sangue de mosquito Aquela Nossa, vai virar uma caca E ainda tem fumaça De escapamento de caminhão Que é um óleo, né? Então aí na hora que você passar a mão Vai sujar tudo Vai embaçar tudo Vai ficar horrível Então a ideia é tentar manter ali Sem passar a mão Se não tiver como parar Para limpar a viseira Que seria o ideal Não passar a mão Tenta não passar a mão Porque é a melhor condição possível Agora, gente Cara, se vocês Têm um capacete com pinlock Eu vou mostrar para vocês agora Como que é o meu AGV Que tem pinlock Então o meu capacete AGV Ele tem esse plastiquinho Em volta da viseira aí Que é na parte de dentro Esse é o pinlock Não é todo o capacete Que dá para você pôr o pinlock Porque ele tem que ter Esses dois furinhos aí Na lateral da viseira, né? Mas quase todos os capacetes Um pouquinho ali mais Mais caros Vamos dizer assim Com investimento Um pouquinho mais alto Já tem o pinlock Então hoje Um capacete muito legal Que eu conheço Que já está vindo com o pinlock E aí são os capacetes da Axis Então ele vem com um furinho ali Para você O parafusinho ali Para você prender o pinlock E aí você compra o pinlock Separado na maior parte das vezes Algumas lojas fazem um combo legal Aí te vendem o pinlock junto Mas para que serve o pinlock? O pinlock não deixa a viseira embaçar Eu já postei um vídeo aqui No teste do capacete AGV Que também tem pinlock Eu fiz o teste Embassei ele de propósito Usando o pinlock E sem o pinlock Então dá para ver legal Nitidamente Que ele não embaça Nem se você quiser ele embaça Então isso a gente sabe Pilotando a noite Que normalmente é mais frio E com água Cara A chance de embaçar o capacete É muito grande Então Se você está acostumado A pegar No seu dia a dia Ou no final de semana Nas suas viagens Chuva e noite Cara Eu recomendo muito Que você compre um capacete Com suporte para pinlock E coloque o pinlock Que você vai ver Nossa Vai ser a melhor coisa Que vai acontecer na sua vida Agora Mesmo não passando a mão Na viseira suja Também Usando o pinlock Isso não impede De você ser ofuscado Por farol de carro Farol de caminhão Que está vindo No outro lado Então essa é uma dica Que meu pai me deu Quando eu comecei A andar de carro Para dirigir em estrada A noite E tudo mais Ele falou Olha Quando vier alguém De farol alto Para você Ou que farol ofuscar Não olha por farol A tendência do ser humano É olhar diretamente Para o farol E aí isso aí Vai te cegar Durante alguns segundos E isso pode causar O seu fim Um acidente trágico Então não façam isso Não olhe para o farol E se você não olhar Para o farol Onde você vai olhar? Então o que você tem que fazer? Olhar para a faixa branca Que fica do lado direito Da estrada Então vocês estão vendo Eu estou mostrando Para vocês Então você Foca o olho ali Porque aí mesmo Se o farol Começar a ser muito forte E começar a querer Te ofuscar Você sempre vai ver A faixa branca Então é só seguir A faixa branca Que não tem erro Acompanhe a faixa branca Que você vai conseguir Se manter na faixa Até o carro Passar com o farol alto Ou o caminhão Passar com o farol alto E você conseguir Seguir sua viagem Tranquilamente Agora galera Falando em faixa branca Cara O tanto que essas faixas Ficam lisas Na chuva É um jeito Prático Para você testar isso É na hora que você For sair do sinal E estiver chovendo Num dia na cidade Deixa o pé no chão Raspando no asfalto Assim De levinho Mas você vai ver ele Raspando mais Segurando mais Seu pé no asfalto E na hora que você Entra na faixa de pedestre Assim por exemplo Você vai ver que é muito liso Vai escorregar seu pé Você vai ver isso Nitidamente Então galera Na estrada É a mesma coisa É muito liso Então o que eu recomendo Para vocês Nunca Freem Ou acelerem Em cima da faixa Nunca 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 Esses dias até circulou Um vídeo no whatsapp O pessoal mandando De um cara Entrando numa curva E caindo Ele justamente Passou com a roda Bem em cima da faixa Na chuva E perdeu a traseira E caiu Então o cara Não passa na faixa Vai mudar de faixa Vai precisar ultrapassar alguém Tenta passar no momento Que não tem a faixa ali Que tem só uma faixa De um lado Não as duas Agora Não tem jeito Eu vou ter que passar Aqui e não consigo mirar Bom Vem acelerando no asfalto Na hora que vai entrar Com as rodas na faixa Tira a mão Deixa a moto passar Na banguela ali No embalo Passou a faixa Pegou o asfalto de novo Beleza Pode acelerar de novo Terminar a ultrapassagem Na hora de voltar Para a pista Mesma coisa Vai voltar Tira a mão Passou a faixa Pode acelerar de novo Porque cara Sério Pegar a faixa em curva Pegar a faixa em reta Ali A moto samba A chance de cair É muito grande Então tome muito cuidado Com as faixas Outra dica que eu dou Se você puder comprar Uma moto Com controle de tração Ou ABS Ou os dois Cara Faz isso Porque vai fazer Toda a diferença Numa pilotagem A noite com chuva Por que? Bom O ABS Todo mundo já está Familiarizado com ele Ele impede O travamento da roda Em frenagens Então por exemplo Aconteceu um acidente Todo mundo parou Lá Você está vindo de moto Atrás Pode apertar o freio Da frente Sem medo Que a moto vai Parar bonitinha Ela não vai travar a roda Então na chuva Cara Isso aí faz toda a diferença É Roda da frente Roda de trás ABS ali Salva mesmo É muito importante E o controle de tração Ele Né Você Vamos supor Você errou uma curva Passou em cima da faixa O controle de tração Vai corrigir E vai trazer a moto De volta Então você não vai escorregar Então É mais por uma questão De segurança Né Você escorregou demais Ali num ponto Passou numa poça D'água Ali num negócio Que deu uma escorregadinha A mais Aí a moto Vai controlar A tração Vai tirar A tração Tirar a potência Da roda traseira Né E vai trazer a moto De volta Pra curva Então a chance De acontecer um acidente Com uma moto Que tem controle de tração E uma moto Que tem ABS São muito menores Nessas condições Do que com uma moto Que não tem nada disso Então galera Essas motos Que tem opções De vir com ABS Ou sem ABS Cara Investe um pouquinho mais E pega o ABS Porque vale muito a pena Mesma coisa Pro controle de tração Ah Tô vindo na estrada A chuva aumentou Tô com medo Não tô com confiança Vou parar aqui no acostamento Esperar um pouquinho Pra chuva passar Depois eu continuo Gente Não faz isso Por que? Se você Cara Você tá numa moto Uma moto É uma coisa pequena Se você parar No acostamento Pode vir um caminhão Um carro Alguém desgovernado Que acoplanou E pegar você ali Entendeu? Então O que que é a melhor condição Melhor coisa pra se fazer Diminui a velocidade Continua ali andando Porque Se você parar Cara A chance De ter um acidente É muito grande Então Diminui Vai andando devagar Vai andando na sua Liga o pisca-alerta Se for preciso Mas continua andando Não para Vai andando Até encontrar um posto Encontrar algum lugar Algum abrigo Um restaurante Um lugar mais seguro Pra você sim Poder parar E aí esperar a chuva passar E tudo mais Agora No acostamento Não para Porque é muito perigoso Ninguém vai estar te vendo E a chance De acontecer um risco Lá Ter um risco Ter um acidente É muito grande Então Essa é a dica Que eu dou pra vocês Chuva apertou Continuei a viagem Seguinte Presta muita atenção No trilho dos carros O que é o trilho dos carros? É a marca Que o pneu do carro Deixa no asfalto Fica aqueles dois risquinhos No asfalto E o que isso significa? Significa que o pneu do carro Está dando conta De tirar a água Da chuva Então a chance Do seu pneu Também estar dando certo Tirar a água Da chuva É muito grande Então beleza Legal Está tirando a água Meu pneu também Está tirando a água Beleza Tudo certo Agora Quando começa a apertar A chuva E você não consegue Ver mais esse trilho Do carro Da frente Aí já é um problema Porque O que está acontecendo? O carro já não está conseguindo Tirar a água Toda da pista Então ele já está Com pouca aderência E o seu pneu Que é a área de contato É muito menor Do que a do carro Também já não está Dando conta Mais de tirar Então nessa hora Fica muito liso Fica tudo muito liso Muito perigoso Então nessa hora Realmente tem que Diminuir a velocidade E tentar andar sempre Com a moto Atrás do trilho Do pneu do carro Por que? Como eu já falei O pneu do carro Já tirou um pouco Da água Do asfalto Então aquele trilho Ali tem menos água Do que do lado de fora Por exemplo Se você estiver seguindo O carro Bem no meio do carro Ali vai ter mais água E no trilho do pneu Do carro Vai ter menos água Então se você andar No trilho do pneu É interessante Porque o seu pneu Da moto Vai ter que tirar Menos água ainda Da pista Então você vai ter Mais aderência Então essa é uma dica Muito importante Que também pode salvar A sua vida Numa pilotagem A noite com chuva Galera Eu fiz uma imagem Eu andando atrás De um caminhão Vocês vão ver aí já já O caminhão passa Numa poça D'água Gigantesca Eu não tinha visto Essa poça A minha sorte A minha sorte É que eu estava Andando no trilho Do caminhão E aí na hora Que ele passou Espirrou aquele tanto De água Para todo lado E eu consegui Passar certinho No vácuo dele Ali no trilho Do pneu Então minha moto Praticamente não molhou Eu consegui Meu pneu Não encostou Praticamente na água Então isso me ajudou Muito Se eu tivesse pego Se eu tivesse Atrás do caminhão Tivesse pego Aquela água Direto Cara, olha A chance de eu ter caído Ali ia ser muito grande Porque eu estava Vindo ali Numa velocidade Correta da pista Porém na chuva A gente sabe Que fica muito liso E a chance De aquaplanar Era 100% Porque tinha muita água Então isso aí Foi uma técnica Que eu uso Que me salvou E vocês estão vendo Que está registrado Na GoPro Bom galera Espero que vocês tenham Gostado dessas dicas Deixe aqui nos comentários Se você tem mais Alguma dúvida De pilotagem À noite Com chuva Ou se você já passou Por alguma coisa Sabe de alguma coisa Que eu não citei aqui Compartilha com a galera Porque o pessoal Que está assistindo Esse vídeo Também vai ler Os comentários A gente vai ler Vai trocar uma ideia Legal aqui Para melhorar Nossa segurança Na estrada Deixa seu like No vídeo E gente Se inscreve no canal Porque muita gente Assiste os vídeos Mas não se inscreve Cara Se inscreve aqui Porque isso vai ajudar Muito a gente A gente vai poder Trazer mais conteúdo Legal para vocês E por aí vai A gente responde Todos os comentários Deixe seu comentário Tamo junto Compartilhe com os amigos Valeu Falou Tchau 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 Tchau